Vai cara de gato, vai cara de gato As meninas tão loucas pra dançar Meninas! Vamos dançar Atenção, a galera do colégio sou o João Bosco Bora sair do chão, vai! Amanhã tem cachorro em Paragombina, legal! Nunca diga dessa água, nunca bebeu Quanto mais eu bebo agora Eu já me cansei Eu te valorizava Todo dia que a hora Nem você me beijou Agora é você me chorar E vai, vai, vai correndo atrás Eu já tô em outra Vai, vai correndo atrás E vai, 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 vai correndo atrás Eu já tô em outra Vai correndo atrás Tá vendo aí, tá vendo aí Me diz, Lezão, o nome do dia da tarde Tá vendo aí, tá vendo aí Me diz, Lezão Tá vendo aí, tá vendo aí Me diz, Lezão Tá vendo aí, tá vendo aí O nome dele é Vicente, participa na Vicente Ô, pressão Nunca diga, ô, saudade De nunca beber Não tolava, não Agora eu já sei você Eu te valorizava Ô, não tinha que parar Mas você me deixou Agora você me chora E vai, vai, vai correr pra trás Eu já tô em outra Vai, vai, vai correr pra trás E vai, vai, vai correr pra trás Eu já tô em outra Vai, vai correr pra trás E tá vendo aí, tá vendo aí Me desprezou Agora a vida é trás E tá vendo aí E tá vendo aí Me desprezou A subidinha sobe E tá vendo aí E tá vendo aí Legenda por Sônia Ruberti